Há uma semana, a Polícia Militar aqui de Sorriso vem monitorando a movimentação de criminosos suspeitos de tráfico de drogas que seriam integrantes de uma facção criminosa denominada Comando Vermelho. Na noite de ontem, a PM conseguiu apreender dois deles, um menor de 17 anos e outro de 29 anos. Um dos suspeitos foi flagrado pela guarnição distribuindo drogas em supostos pontos de venda de entorpecente. Segundo a PM, uma residência inabitada no bairro Jardim Primavera servia como depósito da droga. Nós fizemos um monitoramento de toda essa quadrilha e já na noite de hoje nós conseguimos lograr êxito em realizar a prisão de dois deles. Durante a entrevista, nos relatou onde seria essa residência que ele estaria escondendo esse entorpecente. Porém, vale ressaltar que nós, durante o monitoramento, nós já tínhamos as informações de onde seria essa residência e de quem seriam as pessoas envolvidas nessa facção criminosa. E conseguimos retirar de circulação essa grande quantidade de ilícitos. Ao todo, a PM apreendeu 18,5 kg de maconha, 3 kg de cocaína, 550 gramas de pasta base de cocaína, além de balanças de precisão para pesar a droga, dinheiro em espécie armazenado em uma caixa de sapatos e apetrechos para embalar entorpecente. Segundo a Polícia Militar, um terceiro elemento, que também estaria envolvido no tráfico, ainda está sendo procurado pela polícia. Eles se denominam do Comando Vermelho e possuem algumas passagens, inclusive um que ainda está foragido, porém, vamos estar fazendo o levantamento aí para ter a qualificação dele correta e estar passando para a Polícia Judiciária Civil.